Baconi TV Olá, Baconi TV de São Paulo Aqui no Centro Cultural de São Paulo Estamos aqui com o Conrado Pera Conrado, está tudo certo? Maravilha, prazer imenso estar aqui Prazer é nosso, Conrado Que tema é que vamos ouvir agora? Vamos de vem plantar tudo de novo Vamos a isso então, Conrado Pera Simbora Está minha florzinha pequenina Em cada verso, a cada linha Só o raio vem a cantar Vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Atravessa estados e fronteiras Sete mares e barreiras Só pra contigo estar Pra correr e abraçar Pra plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Roça, palmeiras, palhoças Cores e carroças Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Trago velhos trapos de roupagem Graças novos na bagagem Viola, moda é pra cantar Pra correr, lhe abraçar Pra plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Roça, palmeiras, palhoças Cores e garroça Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Vem, vem me amar, vem beijar Vem plantar tudo de novo Pô, Conrado, parabéns Tava toda a gente aqui a dizer, meu, massa o som Que massa, que legal Conrado, fala um pouco mais sobre ti Projetos, como é que tá a correr Maravilha, eu tô lançando esse ano Meu primeiro CD, Enlaçador de Mundos A gente fez Brasília Fizemos também Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná, e agora vamos fazer São Paulo Dia 17 Aqui no Centro Cultural São Paulo Vai ser o lançamento do álbum Enlaçador de Música Com a banda completa Pra todo mundo de Sampa curtir também Então Também faz falta aqui, né? É, tem que trazer pra cá, a gente é lá da Chapada dos Veadeiros Eu sou nascido em São Paulo, mas moro lá Muitos anos já Conrado, onde é que nós podemos encontrar mais sobre ti? Ah, tá fácil, tá fácil Tem meu site, conradopera.com.br Lá você pode baixar Meu CD inteiro Pra piratear, pra vovó, pra mamãe Pro titio, pra titia, pra todo mundo E tem vídeos no YouTube E iTunes, Spotify Tem música pra ouvir Tá tudo lá Só buscar Tá grátis É isso aí Foi o Conrado Pera Aqui no Balcão e TV de São Paulo No Centro Cultural de São Paulo Uma vista ótima E a música Melhor ainda Maravilha Maravilha Maravilha